E eu falo que beleza Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tô aqui pra vocês mais um vídeo de Lega X e Flow Z E hoje mais uma batalha aí do nosso desafio, né mano, meu Deus do céu, a minha mãe bugou agora Mas gente, mais uma batalha do nosso desafio aí, do nosso desafio com o time do Tierno Que a gente montou aqui o time e talzinho, mano, hoje a gente vai tentar batalhar contra o Trevor, tá, o nosso treinador lá, Trevor Mas tem um Pokémon aqui que tá me deixando curioso Que Pokémon é? Ai, começou a chover como sempre Mano, eu entro nesse serve desde o início da série e... e... e continua chovendo Que Pokémon é esse, mano? É um... Feraligatr... Mano, esse é lendário, não é não? Feraligatr não é lendário? Feraligatr... Não sei, mas eu vou matar esse Pokémon? Eu tô nem aí, velho, hoje eu tô... hoje eu tô... quero treinar mais, esquecer meus Pokémon já que agora, vamos que vamos Um Drop Up... Nossa, se ele for lendário, é uma lendária muito ruim, mas não é lendária não, tô com certeza Tá, beleza, gente Antes de tudo, eu queria pedir pra vocês, mano, já fazer o quê? Deixar aquele like, gente, que é muito importante aí, beleza Se você não deixou ainda, se inscreve aqui no canal que é muito importante também E comentem aí, ahn... qual Pokémon vocês mais curtem, fechou? Não, comentem aí qual Pokémon vocês querem que eu inicie minha próxima série Que vai ser a Liga dos Campeões 3 Ah, sei lá, vai ter algum talvão, vai ter muita gente Então comentem qual Pokémon vocês querem que eu iniciei lá, o Pokémon inicial, tá? Mano, tá sacanagem que a minha casa tá chovendo de novo Meu Deus do céu, tá? Então vocês comentem aí qual Pokémon inicial que vocês querem, tá? E se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho que é muito importante Vai ajudar bastante o canal A gente tá chegando a 200 mil inscritos Então, mano, se você já é inscrito, manda o canal pra todos os seus amigos aí Pede pros seus amigos se inscreverem, tá? Seus amigos da escola, de todo lugar, mano Manda todo mundo se inscrever aí pra ajudar o canal, que é muito importante Aproveita e segue no meu Twitter e Instagram que tá aqui na tela, tá na descrição, tá ok? Então vamos lá, pessoal Ahn... no vídeo anterior a gente enfrentou a Serena, né? Ahn... e foi muito fácil, pô Eu achei muito fácil, tá? Ahn... e realmente era pra ser fácil? Eu acho que era, mano, eu acho que era, tá? Ahn... deixa eu só... só dar uma treinada aqui no meu Pokémon Tá ligado? Eu tô tenso, gente E deu pop nele, hein? Ô, louco, boa Ahn... e GG, gente Basicamente a gente virou a serena e ganhou essa Master Ball aqui Ahn... que eu não sei pra que a gente... Eu não sabia que tem isso aqui Eu tô vendo... eu tô encontrando coisa no... no... no mapa Que eu nunca vi assim no server, tá ligado? Mas beleza Então a gente vai ter o outro time da Serena, como eu... como eu disse pra vocês Ahn... e a gente ganhou essa Master Ball A gente conseguiu lá Se você não viu, mano Foi uma batalha muito da hora Então confere aí no canal que tá muito importante Deixa eu só... levar esse treinador aqui Porque meu Mewtwo, ele tá chegando ao level 100, tá, gente? Ahn... então, mano Eu quero ver se eu consigo upar esse Mewtwo pro level 100 também, né, mano? Ah... em relação ao Pokémon a mais que eu ia utilizar Porque o time do Serena só tem 5 Ahn... vocês falaram que eu já tinha usado o Mewtwo Então eu vou estar usando o Mewtwo mesmo, tá, gente? Então... ahn... deixei o Mewtwo aqui no meu time Me deu tranquilo, tá, ok? Ahn... e ele é de Mewtwo, mano Meu Deus do céu, tá Vou dar um Poker Hill aqui Ahn... e vamos lá Agora fazendo... e batalhar, né? Nossa, deixa eu só ver O quanto que tá esse Mewtwo De... pra upar, né? No caso, movimento não aqui Meu Deus do céu É muito que falta ainda Tá, ahn... Também é level 100, né? Vazio Vamos entender isso aí, né? Vamos entender isso Que é o level 100 É o zica do rolê Brasília Nós estamos juntos Tá, vamos aqui procurar o nosso Trevor Pra gente enfrentar Aqui, não Hum... acho que é pra cá, né? Não lembro Não deu um nó Onde a gente colocou o Trevor Hum... ou é pra cá Ou é pra aqui, não Aqui... é aqui Olha ele aqui É do lado da Serena, né? O Jamanto E aí, Serena, beleza? Você perdeu pra mim Chora pra nós Chora pra nós E aí? Não, xa... Ah... agora Temos mais um carinha aqui Pra gente enfrentar, pessoal Bom, galera Se vocês estão torcendo pra quem? Comenta aí Se vocês estão torcendo pra mim Coloca a hashtag Tierno, tá? Team Tierno E se vocês estão torcendo aí pro Trevor Coloca a hashtag Team Trevor Tá ok? E vamos que vamos Vamos batalhar com esse carinha aqui Muito louco do rolê Vou começar como sempre eu comecei Ih, rapaz Ih, rapaz O cara vem com a Aerodark Aqui Tá, o pato E drop up nele Ih... Ih... Drop up win nele Toma Charizard Charizard É até um ataque de água Ah, ele é mega evoluído É o Charizard Acho que Y ou X Eu não lembro qual é o Charizard Meu Deus Ele botou mega evolução Segura Isso, boa Pelo menos isso Dá, dá um drop up nele Ah, mano Não deu em nada, velho Tá, calma Ah... Charizard é de foco Eu vou com o meu Blastoise Ah, mano Eu tinha mega evolução Do Blastoise E eles até comentaram E eu nem Esqueci de pegar Na moral Desculpa, gente Tá, depois Tá, tem drop up Também Hum... Tá Será que o seu... Aí, boa Pelo menos tirou alguma coisa Pelo menos tirou alguma coisa dele Ó, eliminando esse mega Charizard Ai, ele tá regenerando a vida Fila da mão Ele regenera a vida, gente Boa E drop up nele Boa Mais um Mais um, mais um, mais um Isso A gente ficou com pouquíssima vida Mas a gente conseguiu Caraca, galera Você tá achando... Ai, esse foi tranquilo Esse foi tranquilaço E... Ganhamos, mano Mano, tá tão fácil Ganhar essas batalhas Sério Eu tô achando muito fácil Não, mas você perdeu E aí Eu ganhei Eu ganhei do trevo, moleque Tá pensando o que, mano Não é sério, velho É, meu time tá muito OP Na moral Na moralzinha Meu time tá OP E a gente ganhou uma Park, uma Park Ball, né Deixa eu dar um Poké Hill aqui Nosso Pokémon Hum, borra Poké Hill Poké Hill É, eu já tenho Poké Hill aqui, né Eu já mando Tá Tranquilo, gente Beleza A gente conseguiu ganhar aqui Hum, suave Hum, no Mamilo Tranquilo Hum, valeu Trevor Pô, pô Pô, não dá nem pra batalhar Com você mais triste, cara Perdeu, trouxa Tá Tá sendo de boa pra gente Então, mano Agora eu vou buscar Upar esse Mewtwo, gente Juro Eu quero colocar level 100 Pra esse Mewtwo Que eu quero chegar no level 100 Com ele Então vamos tentar Aqui dar uma Uparazinha Eu acho que eu tenho Um doce raro, mano Eu, é Eu tenho dois doce raros Mas eu não vou usar Eu só vou usar Quando tiver perto, tá Eu vou desativar O meu Meu bagulhinho aqui Pra não compartilhar GSP Porque, né Quadrada, beleza Matamos um Matamos um outro Ó, gente E eu não tô usando Mewtwo nessas batalhas Eu vou deixar o Mewtwo Sempre por último, tá Como é o dos Pokémon a mais Assim que eu tenho que usar Eu tô sempre colocando ele por último, mano A gente tá conseguindo levar Com o nosso time do Terno Que a gente treinou Que a gente capirou os Pokémon E, mano Só bora, tá ligado E é nóis, mano Simbora Mano Esse cara É muito forte Sério É muito OP Olha, tá Metade ainda da vida Pra subir de nível Tá em 36 mil A gente tá com 17 mil Meu Deus do céu Tá Eu acredito Que eu vou conseguir Gente Eu acredito Ô, mano Você tá correndo de mim É, velho Eu sei que é o level 18 Mas, dando-se Dá pra gente levar rápido E dar mais um upado Aqui no nosso Pokémon Tranquilo Mais um Eu levo os caras Tem um tapa, tá ligado Tem até dó Beleza Falta quanto, mano Eu tô ansioso Pra, mano Peraí, se tem um nível De um nível 100, né, mano Dezenove mil já Tá Tranquilo É o level desses Pokémon Mano Eu não sei o que é minha cara, velho Mano, na moral Não aparecem uns Mega aqui Na moral Deveria Agora que é o momento De aparecer um Mega Tiranitazão Tal, pá Porque eu já tenho Mega Evolução, né Ou qualquer Mega Pra meter Mega Evolução logo Aí eu vou dar certo Tá falando deserto Aqui Tem esse grandão aqui, né Tem esse grandão aqui Que eu posso Chegar Tal, pá Tal, pé E, mano Galera Tem uma série aí no canal Vila Pokémon, tá Pra quem não assistiu ainda É uma série de Pokémon aí Que é uma história, tá Então, mano Tá muito da hora essa série Então, se você não assistiu ainda, mano Assiste ainda aí no canal Tá Até aparecendo o card aí na tela Se eu aparecer aqui Talvez Às vezes eu esqueço Pesquisa aí no meu canal Vila Pokémon Ou tá no YouTube mesmo Vila Pokémon Vocês vão encontrar Vila Pokémon JT6T Vocês colocam assim E vocês vão estar encontrando aí, tá Gente É uma série muito top Tá uma história muito da hora Então, mano Vai assistir lá, tá Tá saindo um dia Assim outro não Porque tá Um dia Liga XS11 Um dia Vila Pokémon Então, assiste aí Tá, ok Beleza Falta pouco ainda Falta muito no caso Mais ou menos Tá quase Tá quase Já ficou mais longe Já, mano Ficou muito mais longe Tá Beleza Vamos lá Vamos Matar esse Pokémon Aqui Um ataquezinho Tranquilo Beleza E vem aquela terra Que ninguém gosta, né Mano Não tem por que Vem terra Nesse Pokémon, velho Às vezes Os itens Tão nada a ver, velho No drop desses Pokémon Que sei lá, velho Era melhor nem dropar, tá ligado Mas beleza É pelo menos Dropa comida, né Que é uma coisa Que a gente Necessita nessa série Aqui no mundo De Pokémon Na moral É uma coisa Que eu nunca pensei Que ia necessitar Tanto Filho Você quer Você quer morrer Vai ficar Eu tô zoando não, mano Eu não tô zoando não Então, gente Vai assistir lá, tá Hum É Deixa eu dar um confuso Vai assistir lá Nossa série de De Vila Pokémon Que tá top Tá muito da hora A série Hum Tem, mano Tem o Pikachu Tem o Charmander Tem o Ash Mano É uma história Muito da hora, tá Hum Sério Vai ficar sensacional Essa série aí E troux Eita, pelo Eu vou Pokémon Cadê o Frieza Beleza Então, mano Assiste aí no canal Que tá da hora Fechou Beleza Vai, mano Você não quer É Vou pensar no que Porque o Pokémon Quero brincar ainda Tá de brinqueir Chuchimi, moleque Meu Deus do céu Tá ligado Ah, pera Corre Sim Corre Corre Porque a experiência Tá indo pra Pro outro, né Filho Eu falei pro Pokémon Correr Não você, tá Tá, mas beleza Vamos dar mais um Aqui, ataque nele Tranquilo E, mano Sério Ó, eu vou Vou batalhar Mas vamos ver aqui Beleza Vamos lá Vai, vai, vai Boa Mais um ataquezinho Aqui agora Tranquilo Mais um Pra gente finalizar Mano, Deus do céu Esse cara tem outro Pokémon É, Charmelho Tranquilo, gente Mano A gente não upou Eu vou usar esses doce raros Eu sei que doce raros Desando em meu Pokémon Mano E tal E começou a chover de novo No céu Mano É impossível Não chover Eu sei doce raros Que coisa Mas mano É só dois Tá, então relaxem Tá, gente Tá, beleza Upou E o pô Opa Piscite Com Piscite Ahn Eu vou trocar por amnésia Mano Level 100 O Pokémon Tá OP Meu Mewtwo Tá muito OP Cês tem noção Do que é isso Ah, moleque Tá muito Tô Tô Coelho aqui Como assim, véi Mas é isso Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Espero que você assistiu E curtir Deixa seu like Se você não deixou ainda Se inscreve aqui no canal Manda um vídeo Pra todos os seus amigos Segue nas minhas redes sociais Tá aí na descrição Que é muito importante também Meu Twitter e Instagram Que eu sempre tô usando lá Sempre tô conversando com vocês E mano É isso, galera Valeu Falou E fui